Obrigado Senhor pelo que está acontecendo agora Quero mergulhar nas profundezas Juntos Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus E descobrir Suas riquezas Em meu coração E descobrir Suas riquezas E descobrir Suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Quero ouvir você Bem forte Quero mergulhar Brisa no Espírito de Deus E descobrir Suas riquezas E descobrir Suas riquezas Em meu coração Juntos E descobrir E descobrir Suas riquezas Em meu coração É tão lindo Juntos É tão simples É tão simples Tão simples Tão simples Brisa leve E tão suave Doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus Tão suave Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Assim Jesus Vai quebrando Nosso coração Chame Aqui é tão Nessa missão Senhor Chame Queremos começar Bem nessa missão Senhor Chame Tchau